É, a Virago me deixou na mão mesmo. Liguei, se embrulha toda, não anda. Mas é nesses momentos que a gente vê qual é a vantagem de ter bons amigos no motociclismo, né? Acionei o meu motogrupo, eles já vão vir. Já tem um dos mecânicos que é do motogrupo que tá vindo aqui. Meus amigos do motociclismo também já acionaram o pessoal da cidade. Daqui a pouco tá aparecendo alguém aí pra me ajudar, pra pelo menos ver, né? Alguém que conhece os mecânicos daqui também. Então, vai, já consegui suporte de vários lados. A moto não pega, mas é isso aí. O que importa é que a gente tem pessoas ao nosso lado que possam nos ajudar, né? Hey, dogzinho! Consegui um companheiro. E a motoca tá lá, longe. Ah, oi! Que bonito! De perninha grosada. Ah, que simpático, que companheiro você é. Estou aqui esperando. Vai vir o Ivan. Daqui a pouco tá chegando a intruder dele, lindíssima, pra me socorrer. Pode ser que a gente consiga resolver o problema, se não, vamos ter que voltar de reboque. Dona Virago não tá querendo favorecer hoje, né? A ciência. Deixo novidades em breve pra vocês. Mas o lado positivo é que o estado do deserto tá bem bonito e eu tô esperando aqui, enquanto escuto o canto dos pássaros e observo a movimentação da cidade. Mas é isso aí, né, pessoal? O passeio hoje não vai estelar aquelas coisas, porque a Virago resolveu dar o seu piti pela primeira vez me deixando empenhada. Depois de dois anos juntas, nosso primeiro passeio do ano. É isso aí. Tudo bem, tudo bem. Vamos ter que fazer as pazes. Talvez seja pelo fato de que ela tava com saudade. Ficou quatro dias parada e aí agora tá fazendo esse traminho aí. Vê se pode uma coisa dessas. Não pode, né? Não pode. Mas tudo bem. Meus amigos tão vindo. O Dudu também, que é do motogrupo Che, de pelotas. Baita amigo também. Já acionou o pessoal pra me ajudar. O Malheiro, o presidente do meu grupo também. Super empenhado. Muito obrigada, pessoal. Vocês, olha, são demais. Olha aí, o primeiro repórter chegou. Ah, gente, é louco. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí, pessoal! Então chegou o momento de eu dizer aqui rapidamente o que efetivamente aconteceu com a minha moto, né? Na verdade foi algo bem simples, algo até que eu deveria ter previsto, deveria ter olhado, né? E, bom, eu acho que eu não tinha essa lição ainda na minha bagagem, que é a seguinte, leve sempre um frusível extra, carregue sempre um, porque aí você não fica empenhado por uma coisa boba como eu fiquei. Mas a segunda lição é cultive bons amigos, porque eles fazem toda a diferença nesse momento. Em seguida que eu falei que eu estava empenhada para os meus amigos, eles conseguiram várias maneiras de me ajudar. Tive um amigo lá em Arroio Grande, um casal de amigos, na verdade, que já tinha disponibilizado o lugar para eu ficar, caso fosse necessário. Então, obrigada aí, Flávio! Em Pelotas já tinha um outro amigo do motociclismo com a caminhonete pronta com reboque para me buscar, caso fosse necessário. Obrigada, Dudu! Valeu pela parceria! O Dudu é do Motogrupo Tchê, aqui de Pelotas, né? Valeu mesmo! E os meus amigos do grupo já estavam se direcionando a Arroio Grande para tentar o conserto da moto, né? Que foi o que aconteceu no final das contas. Como era só o fusível, nós tiramos ali o banco da moto, conseguimos consertar, e não era nem um fusível queimado, porque daí eu teria que me preocupar o que que tinha conduzido a isso, né? Mas, na verdade, o fusível quebrou, talvez por umidade e tudo mais, e aí a moto ficou toda bugada porque, claro, ela não tinha mais energia, né, para funcionar perfeitamente. Então, quando eu ligava ela forçando a barra no tranco, ela ficava toda embrulhada, como eu me referi aí no vídeo, né? E aí foi isso! Conseguimos resolver o problema do fusível, ela voltou normalmente. E no final das contas foi até divertido, porque voltamos à noite, fazia muito tempo que eu não rodava à noite, né? E eu pude rever aí meus dois amigos do motogrupo, que são pessoas incríveis, que super me apoiaram, né? Então, obrigada Ivan e obrigada William. O Ivan é o mecânico do nosso motogrupo, ele foi lá prontamente, resolveu o problema e nós conseguimos voltar tranquilamente de Arroio Grande a Pelotas. E foi uma viagem super gostosa, assim, estava friozinho e a noite estava muito bonita. Então, no final das contas, tudo deu certo e fica aí a lição, né? Leve sempre um fusível. E isso aí também é uma coisa que eu preciso aprender um pouco mais, né? Para que eu possa desenvolver coragem de colocar a mão na massa. Em geral, eu fico meio receosa. Eu acho que se eu tentar fazer alguma coisa, posso piorar a situação. Então, eu prefiro me acanhar e ficar só no aguardo mesmo. Mas quando eu terminar o mestrado, eu quero ver se eu consigo me dedicar um tempo da minha vida a isso, assim, a aprender um pouco mais sobre a mecânica, sobre a elétrica, para não ficar aí empenhada por uma coisa tão boba, né? Mas faz parte, fiquei empenhada, entre aspas, né? Porque eu tive várias pessoas ótimas ao meu lado, super me apoiando. Então, correu tudo bem, eu sabia que ia dar tudo certo também, né? E felizmente não foi algo tão grave, então tá tudo bem, tudo certo. Só, claro, gostaria de ter podido solucionar o problema ali, mas realmente é algo que ainda me escapa, né? Mas já foi aí uma experiência para eu colocar na minha bagagem e me atentar na próxima vez. Mas então é isso, né? Era só um vídeo rápido para contar a vocês o que tinha acontecido. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, consideram se inscrever no canal e até o próximo!